Meus senhores e minhas senhores, chamo-me Segredo Fernandes e vou cantar Maria Lisboa. A varina moça achinada de movimentos de gata na canastra, a carabela, no coração a fregata, na canastra, a carabela, no coração a fregata. E vence de corvos de chá, cá, voltas bem a entrar, controla, a canastra, a canastra, o vestido tem algas na cabeleira. E nas veias, o latido do motor de uma treineira Alvo dos olhos e imersia Na tela que está de cima da lua Se ou na própria Maria Sou a pãe da Lisboa Se ou na própria Maria Sou a pãe da Lisboa Quando o sol imersia Tempestade se pregou Se não no próprio Maria Sou a pãe da Lisboa Se ou na própria Maria Maria Sou a pãe da Lisboa Obrigada Obrigada Obrigada